Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Amado irmão, amada irmão, amada irmã, saúde e paz. Amado irmão, amada irmão, amada irmã, saúde e paz. No mesmo instante o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse, Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Amado irmão, amada irmã, ensina-nos muito o gesto confiante do leproso que se aproximou e se ajoelhou diante dele dizendo, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica limpo. No mesmo instante o homem ficou curado da lepra. Focaliza a luminosidade desta confiança, o que nos vem ensinado nas homilias sobre o evangelho de São Mateus, de São João Crisóstomo, ao ressaltar que é grande e é a prudência e a fé daquele que se aproxima. Não interrompe a pregação nem abre caminho entre o auditório, mas espera o momento oportuno e quando Cristo desce do monte se aproxima. E não faz sua súplica de qualquer modo, mas com grande favor, ajoelhando-se diante dele, com fé sincera e com adequada opinião a seu respeito. Pois não disse, se suplicares a Deus, nem se orares, mas se queres, tens o poder de me purificar. Também não disse, Senhor, purifica-me, mas entregou-lhe tudo, dando assim testemunho de que, como o Senhor, está em seu pleno poder operar a cura. Mas que disse aqui o Senhor, que quase sempre falou humildemente de muitas coisas que rebaixavam sua glória, que disse para confirmar a opinião daqueles que se admiravam de seu poder, ele disse, eu quero, fica purificado. Embora tenha realizado tantos e tão grandes milagres, jamais falou assim. Porque, curando-o pela virtude e pela vontade e pela palavra, acrescentou ainda o toque da mão, penso que o fez unicamente para mostrar que não está sujeito à lei, mas acima dela. E que a partir daquele momento, nada mais haveria de impuro para os puros. Conceda-nos, Deus, a graça desta compreensão e dessa verdade sejamos testemunhas. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. 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 Obrigado.